Bora bebê! Isso é Cezinha Belo! Aquele G! E Tom Shot! Hoje eu acordei Com a vontade de mandar o texto No tamanho do mundo, mas eu não mandei Escrevi, apaguei, escrevi, apaguei Eu nem sei, quantas vezes o meu dedo foi não enviar, eu desviei Se eu vou do que eu penso, gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela amorosa Vai ter copo, vai ter foto com a agenda, vida nova E toda desculpa pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes a vontade dá Te mandar pra longe, eu chego mais perto E toda vez que a mão pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes a vontade dá Te mandar pra longe, eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus abertos começam perdidos E aí quem disse que eu envio? Bora bebê! Isso é Céssia, meu amor!